e vamos lá conhecer mais um charuto aqui certo como vocês aí eu tô no escuro tá tô aqui com o dom blend esse aqui é o último lançamento deles e eles estão lançando muito charuto aí né tempo em tempo aí tem alguma coisa nova no mercado e esse aqui é o último é o dom blend reserva que ele colocou mudou um pouco a milha né colocou uma segunda linha de pé aqui escrito exclusivos né bom como eu falei pra vocês eu tô absolutamente no escuro não tem informações sobre o charuto a não ser um review que tem no site da charutos online que eu tô com ele até aqui aberto que fala né que é o dom blend reserva exclusivo nicaragua é um fruto que 100% nicaraguense já foge um pouco da do padrão dos outros tom blend que sempre tem tabaco da nicaragua e também de honduras então esse aqui é um puro nicaragüense então é uma algo específico e aí tem uma uma parte do texto que eles falam o seguinte o dom blend reserva exclusivo nicaragua um charuto de corpo médio com sabores complexos tal enfim então eu vou desconsiderar essa esse briefing que até porque são percepções pessoais sobre gosto aromas enfim vamos na prática tá vamos lá conhecer então aqui o dom blend reserva exclusivo a aparentemente é a bitola dele me parece que visualmente ser um touro e eu poderia afirmar que acho que é um ring 54 em galera tá um ring 54 pela estudo aqui é só 54 ok bom eu tinha que eu paguei r$ 50 tá então tá média de r$ 50 então nessa prateleira entre 45 e 60 reais há uma competitividade muito grande aí tá beleza deixa eu fazer um corte aqui nesse adulto e vamos juntos fumá-lo e eu vou dar para vocês aqui as minhas percepções será que vale o 50 pau que ele tá sendo cobrado será que esse dom blend que vai bater o aneiro três anos que inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal e para mim aquele aneiro três anos da linha do blend atualmente em mercado a melhor tá bom então eu espero que esse aqui me surpreenda também eu gosto do online acho um trabalho legal do iasser acho bacana na lua a forma que ele faz com com seus tabacos lá e eu não corte aqui ó foi duro corte a frio aqui sem acender um pouco travado é mas um botafogo fumar juntos que a gente vê qual é que é tá eu sempre em todas as minhas oportunidades de falar sobre isso eu sempre tento destacar que eu acho que as fábricas precisam expor é os tabacos são colocados o blend eu sei que algumas coisas são bem particulares por questões de blend e também exclusivos né mas acho o consumidor ele não pode ser mais subestimado o consumidor tem que saber aquilo que ele tá consumindo tá então quando eu falo assim aí é um charuto 100% nicaragüense ok beleza só que a nicarágua tem várias regiões produtores de tabaco e cada uma delas com uma característica diferente então se é um tabaco de estelite uma característica se é de ometepe tem outro se é de condega tem outro sabe então seria ralapa tem outro então é meio complexo falar assim nicarágua por nicarágua é grande pra caramba e tem muita produção de tabaco então fica a desejar isso aí não só dom blend mas outras fábricas também do brasil do de off cuba que só vendo aqui no brasil não especificam da onde que é a região isso eu acho muito ruim mas vamos fumar né vamos fumar que o charutinho porque galera tenho dito e volto a afirmar a gente precisa fumar o charuto pra sair depois dando opinião tá muito importante falar sem fumar não dá então tem pelo menos uma o mínimo de de por educação os amigos aí antes sair indicando alguma coisa fumar né cara fumar até percepção tal eu ainda acho que eu tô errado ainda que fumando um só eu devia ter fumado mais de um mas vamos lá porque seguinte quando é bom charuto meu irmão de cara é surpreendido eu não tem esse papo lá compra comprar 10 provar 10 o que você comprou um charuto gostou é bom então tem que ser tiro certo tem comprar um e tem que tem que ser acertado tem que ser bom porque se for ruim o carro não paga pra ver mais né vamos lá é bom e essa primeira puxada minha que dom blend me apresenta um charuto bem agradável o começo aqui tá bem bem solto fluxo diferente estava frio né a fria puxei tava bem travadinho mas agora tá bem mais soltinho as primeiras sensações aqui retro gosto em boca de cara aqui por enquanto tabaco puro mesmo não não apresentou em nenhuma nuance diferente vou deixar rolar por enquanto é e agora chegando alguns toques adocicados eu acredito que você pensa capa aqui vou até puxar um pouco mais aqui tô até salivando muito na capa isso é legal viu o ponto bom eu adoro o charuto quando você tem essa percepção de salivação muitas na na capa porque mostra que é um tabaco diferente tá porque geralmente um tabaco que tá muita distingente muito seco é ele faz o contrário a boca fica seca demais nesse caso não tá salivando então é um tabaco que apresenta algumas notas adocicadas é bem legal e falar dessa capa aqui pessoal aproveitando essa oportunidade uma capa muito bonita tá uma capa bem apresentável né como eu te falei eu não tenho informação de qual tipo de capa é essa né sabemos que são tabacos que eles mesmos apresentam na venda como tabacos selecionados a própria bend aqui que ela que a anilha ele fala que o tabaco selecionados nicaragua honduras que é referente a dom blend mas nesse caso esse tipo de querer cem por cento da nicarágua tá bem fumacento e duas notas muito típicas aqui encontrada nesse início inicialmente o adocicado tá presente nessa língua minha boca tá salivando bastante né retrogosto e uma madeira cara assim um cedro tem bem bem tipo sim uma coisa voltada assim a parte mais possível fosse um nós assim algo mais mais amadeirado mesmo cara se eu pudesse fazer uma avaliação de que a primeira impressão que fica eu falaria já tô surpreendido eu tô gostando tá então a primeira avaliação a primeira impressão que eu tenho que eu tenho deixe a gente deixar outro por hora tá muito boa agora vamos 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 tá bem bem deixa eu fumar mais que dá muito cedo ainda vamos ver se a queima deles aqui vai se regular mas vai ser a evolução vamos lá inicialmente aqui a cinza tem uma tendência a fazer uma canoagem aqui ó uma queima irregular vocês podem tá observando pode ser que ela tenha uma certa dificuldade mas eu vou deixar rolar aqui que tá bem carbonizado tá bem aceso então eu acendi bem vamos lá vai ser minha próxima pauta de avaliação deste adulto com relação à construção por hora a primeira impressão primeiro contato primeira praforada primeiro terço tá muito agradável gostoso leve muito suave também aromático e saboroso e o sabor dele passa por notas adocicadas inicialmente principalmente e um leve é a madeirada que um cérebro também bem 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 bacana um retro riozinho de leve de uma certa picância cara vamos lá vamos fumar o charuto com tranquilidade e me acompanha aí na minha degustação que eu vou passando pra vocês aí a evolução desse dom blend reserva tá bom então aqui ó eu percebo que a cinza tá um pouco mais um pouco querendo quebrar um pouco não ela vai quebrar vai cair ó então ela tá esfrelando tá não tá uma queima bonita não mas tá regular tá né mas a cinza não tá 100% não mas ó galera primeiro terço tá indo pro saco agradável tá tá gostoso tá gostoso o charuto tá tá bom já bati a primeira cinza né primeiro terço é nesse segundo terço percebi que tá tirando um pouco irregular só presta atenção eu vou fazer uma correção aqui para não danificar a mais tá abrir um pouquinho a capa aqui ó então eu vou fazer uma correção básica tá mas ó é a minhas primeiras impressões cara eu continuo com elas tá muito gostoso bem agradável e tá predominante o atocicado tá bem doce esse tabaco bem gostoso e aquele toque que eu falei também do cérebro da madeira também bem 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 típico tá agora agora menos tava o primeiro terço tava tava salivando bastante tá agora menos ficou um pouco mais equilibrado em relação a isso mas ó por hora tá bem suave bem agradável eu fiz a correção aqui ó na queima e aí ela se manteve regular ok então não comprometeu o fluxo continua muito agradável tá bacana só tá bem soltinho e nessa metade ela começa a apresentar algumas notas de um certo tostado aí eu posso colocar a crédito que pode ser por conta do tabaco que vai carbonizando e tal e essas notas de um cacau ali vai aparecendo tá mas como eu falei no início eu sou um serotinho que me agradou tá tá gostoso tá tá gostoso tá indo bem então eu tô fumando ele tomando uma espata aí nessa verginha tá aqui no copo ao lado tá então como ele deu uma pegadinha agora pra um tostado um certo cacau eu vou dar continuidade com o deste lado eu tô finalizando com esse tem um rumzinho aqui ó pra acabar ó esse desacapa aqui ó então vou matar esse rumzinho aqui pessoal pra última 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 dose dele ó zerou meu rumzinho então eu vou finalizar esse rumzinho com o meu dom blend aqui tá eu acho que essa combinação aqui vai ficar muito boa tá porque ele deu uma pegada de um tostado agora tá um rum tem um adocicado vai equilibrar bastante e eu conto pra vocês daqui a pouco mais sobre isso é incrível como o destilado ele equilibra completamente uma harmonização com o charuto aqui nesse nessa metade né já tinha batido a cinza certo indo pra metade literalmente eu vi que ele deu uma pegada com um tostado com um tostado um cacau entendeu então eu coloco isso por decorrência da da carbonização do desacupado porque ele tá evoluindo então tá queimando mais então apresentou essas notas de um tostado e aí cara pra equilibrar eu lancei esse rumzinho da capa 23 que é espetacular galera como mudou como mudou a percepção tá muito bom eu estava antes tomando uma pevinha aqui ó uma espata mas perto disso aqui é outro xaduto cara evoluiu demais combinou bastante cara a escolha de um destilado pra acompanhar o seu xaduto ela é muito importante vamos lá vamos seguir a capa deu uma estourada certo eu fiz uma correção e essa parte aqui ó ela estourou bastante é esse xaduto estava quando eu comprei tem duas semanas mais ou menos um pouco mais é na minha adega no no blog da certinha então não tava bem guardado tá que a gente foi pelo calor mesmo acho que a capa não aguentou uma capa bem fininha olha só não aguentou tá uma pena mas não tá comprometendo tá tranquilo ok é bom considerações finais sobre esse xaduto quando eu coloquei aqui essa dose de rum de fato melhorou muito o xaduto deu uma outra percepção foi bom então vamos concluir aqui domblende esse domblende reserva é um novo lançamento do domblende custa em média 50 reais eu acho que é um preço justo pelo que está entregando o xaduto ele tem concorrentes né sabendo disso tem outros xadutos na essa bacalhice que vão até competir diretamente com ele mas é um xaduto que eu comprei fumei a primeira vez me agradou gostei e com certeza eu repetiria uma segunda compra então fica aí galera mais uma opção de mercado pra vocês a linha é domblende nesse caso aqui é a reserva que é o domblende 100% nicaragua beleza um abraço a todo mundo aí tamo junto e até a próxima tchau 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 tchau